Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma análise e essa partida aqui eu joguei no playok com o Alisson o arroba ciabab lá do tiktok se você não me segue no tiktok, siga lá no tiktok lá o negócio tá bombando, tiktok muito bom então me segue aí nas redes sociais já dá um like aí no vídeo se você gosta desses vídeos se gosta desse tipo de formato, de análise de partida mas vamos lá, sem enrolação aqui vamos para a nossa partida aqui eu estou de pretas, o Alisson de brancas e você vai ver que é interessante essa partida aqui porque eu sempre falo para vocês no jogo de damas, se você perder uma pedra você perde o jogo, certo? então você precisa entender isso se você perder uma pedra, você perde o jogo, por quê? porque no jogo de damas, as pedras, elas têm o mesmo valor é diferente do jogo de xadrez no jogo de xadrez, o peão vale um determinado ponto eu não sei exatamente qual, não estou lembrando agora de cabeça mas vamos supor, o peão vale 1 o cavalo vale 3 o bispo vale 3 a torre vale 5 etc, etc não sei se é esses valores, tá? mas é mais ou menos assim, certo? então você tem as pedras com diferentes valores ou seja, às vezes você troca 3 peões por 1 cavalo às vezes você sacrifica 1 bispo e 2 peões para capturar uma torre e aí você faz os cálculos aí mas o ponto é, no xadrez as pedras elas têm valores diferentes no jogo de damas não então cada pedra ela vale a mesma coisa essa pedra aqui vale a mesma que essa que 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 vale a mesma que essa então todas as pedras elas têm o mesmo valor ou seja aqui o ganho material ele é muito importante então você não pode perder pedra cada uma dessas pedras elas vão combater uma com as outras então você precisa manter equilibrado o número de pedras você começa com 12 pedras seu adversário com 12 se ele captura uma você tem que capturar outra se ele captura duas você tem que capturar duas e assim vai até o final do jogo então existem exceções mas nós não vamos falar de exceções a gente sempre fala de regra então via de regra você perdeu uma pedra você perde o jogo então não perca uma pedra não perca uma pedra mas vamos lá essa partida começou aqui então o Alisson começou C3 D4 aí eu joguei logo aqui F6 E5 esse lance C3 D4 é o lance mais jogado das brancas por quê? porque ele você já começa a liberar aqui espaço para a sua pedra de A1 lembra a pedra de A1 e a pedra de H2 para as brancas são as pedras atrasadas e para o lado das pretas a pedra de H8 e a pedra de A7 então essas são chamadas de pedras atrasadas que a gente tem que procurar desenvolver o quanto antes não precisa ser logo no início do jogo mas é importante a gente entender que essas são pedras fracas essas pedras são fracas em comparação com as casas centrais olha só quais são as casas centrais? C5, F4, as casas principais então essas são as casas principais C5 e F4 e aí você tem essas casas aqui também que são casas do centro mais as principais C5 e F4 então as casas do centro são melhores do que as casas das laterais e quando você joga aqui de C3 para D4 quando você faz esse movimento você já começa a liberar espaço lá para a sua pedra de A1 porque agora você só basta você retirar essa pedra daqui então você retira essa pedra para depois já começar a mexer ali o seu A1 então esse lance C3, D4 ele é um lance teórico que já começa a liberar espaço ali rapidamente para o seu A1 desenvolver mas vamos lá então ele jogou aqui e aí eu fiz essa troca olha só eu joguei de F6 para E5 por que eu fiz isso? porque eu já quero colocar também uma pedra minha tirar aqui liberar espaço para a minha pedra atrasada olha só então eu já começo a liberar espaço para o meu H8 e já começo a colocar uma casa uma pedra minha numa casa central na casa aqui eu estou na casa de E5 então já está numa casa central então essa é a minha ideia aqui e aí o Alisson também não quer deixar a pedra minha aí na casa central então ele já faz essa troca aqui de G3 F4 aí eu capturo e aí o que ele faz? ele sai com a pedra dele ali olha a pedra dele atrasada de H2 ele já vai desenvolver ela para uma casa central de F4 então essa foi a estratégia dele tudo na base das trocas não é muito comum a gente ver isso no alto nível você ter muitas trocas assim logo de início mas enfim eu sou iniciante o Alisson já tem um pouco mais de experiência joga damas de 100 casas já tem um jogo mais elaborado que o meu então ele também gosta de ir ocupando centro casas vamos dizer assim mais um jogo posicional estruturas fortes o Alisson gosta de estruturas fortes H8 e G7 eu joguei já tentando aqui agora desenvolver minha pedra atrasada aí ele jogou de F2 para G3 aí eu joguei continuei desenvolvendo G7 e F6 aí ele veio aqui para o canto G3 H4 aí eu resolvi fazer essa troca de F6 para G5 aí ele captura eu capturo e ao mesmo tempo agora também eu já começo a impedir por exemplo ele de mexer essa pedra então essa pedra aqui de E3 ele já não pode mais mexer aqui para D4 por exemplo por quê? porque se ele mexer aí eu vou capturar duas ele vai perder duas pedras então ele não pode mexer aqui por exemplo se ele mexe aí eu capturo duas então é entregar duas de graça então já começo vamos dizer assim bloquear um pouco os movimentos dele aí ele jogou para já começar agora a desenvolver ali o A1 então já também está com a pedra atrasada já tem que começar a desenvolver aí eu joguei aqui para o canto não sei se aliás não sei não esse lance aqui para mim sei lá olhando agora aqui não me parece ser um bom lance eu estou indo aqui para o canto olha só aí o que acontece eu não sei por que eu fui aqui para o canto comecei a ficar com medo do centro ele começou a vir para o centro olha só que interessante ele começa a vir para o centro e eu começo a ficar com medo de enfim de ocupar o centro não sei por que eu joguei esse lance aqui mas joguei G5H4 só qual é o problema que eu acho agora olhando assim friamente de você jogar aqui porque olha só agora eu tenho e aí você vê a importância do centro olha só a pedra aqui de F4 então essa pedra de F4 está dominando essas duas pedras olha de H6 e de H4 então agora eu não consigo mexer essa pedra nem para cá porque senão essa pedra aqui vai capturar certo então ela está marcando a pedra aqui de F4 está marcando essa pedra aqui e também não posso mexer com essa pedra para cá por que? porque tem a bendita F4 ali que está segurando esta casa então o ponto é esta pedra aqui segura esta casa e esta casa ela está segurando duas casas ou seja ela está bloqueando duas pedras pretas uma pedra branca está bloqueando duas pedras pretas então na minha opinião não foi um bom lance e aí o Alisson continua no desenvolvimento C3 e D4 e aí ele faz ele gosta de estruturas estruturas fortes essa estrutura aqui olha quando você tem tipo sei lá um Z vamos chamar de Z isso daqui parece um essa estrutura aqui quando você tem assim quando você tem essa estrutura aqui parece um Y esse Y ou o garfo às vezes chamam de garfo outros de Y é uma estrutura forte então principalmente esses estudos são de damas de 100 casas o Alisson joga 100 casas então ele conhece muito essas estruturas fortes a estrutura do garfo da seta então aqui você tem um garfo que te ajuda muito por exemplo quando você tem aqui você está calçado então aqui você está calçado com essas duas pedras e aí essa pedra aqui ela pode a qualquer momento vir para cá entendeu obrigando uma captura dessa pedra aqui e aí essa daqui sai capturando então tem algumas combinações quando você tem estruturas assim com esse Y ou com esse garfo o Alisson aqui já acredito eu que já veio pensando aqui em estruturas fortes e eu é claro sabendo que o Alisson gosta de estruturas fortes eu vou desmanchar as estruturas dele então o que eu faço aqui eu joguei de B6 para C5 obrigo ele a capturar capturo e aproveito e já desenvolvo aqui minha pedra atrasada minha pedra de A7 ali já desenvolvi ali para uma casa central de C5 uma casa forte então eu estou dominando uma casa forte e o Alisson está dominando uma casa forte então está um jogo aí meio equilibrado vamos dizer assim pelo menos do meu ponto de vista A1-B2 desenvolvendo a pedra atrasada dele aí eu joguei aqui de C7-B6 por que eu joguei aí não sei não sei se tinha algum objetivo de eu jogar aí enfim aí ele continuou o desenvolvimento e aí agora foi minha vez de ir lá para o canto então olha só eu estou começando para os cantos aqui por que eu joguei aí também não sei não lembra o seguinte essas daqui são partidas de 5 minutos com acréscimo de 5 segundos provavelmente acho que é isso que eu joguei com ele e aí às vezes você está aqui você não consegue pensar direito aí você já começa a fazer jogadas assim também para levar em consideração o tempo o tempo é muito importante perde no tempo também aí o Alisson jogou aqui e na minha opinião isso aqui foi um erro eu não sei o que ele quis aqui ou se também por causa do tempo dele eu não sei sei que ele jogou aqui e isso não sei lá foi uma jogada errada então quando ele joga aqui F4-E5 ele vai perder uma pedra não sei se ele não viu ou se era o tempo mesmo sei que ele entregou F4-E5 olha só aí eu capturo uma aí ele captura uma e aí eu capturo mais uma e conta as pedras aí olha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedras brancas contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pretas então eu estou com uma pedra a mais e lembra que eu sempre falo para vocês se você perder uma pedra você vai perder o jogo perder uma pedra vai perder o jogo existe as exceções? existe existem as exceções mas você tem que se basear pela regra então não faça isso não perca uma pedra se você perder uma pedra você vai perder o jogo só que isso daqui vai ter uma reviravolta e aí que eu estou te mostrando agora uma exceção e aí você vai entender o porquê então aí eu capturei aí o Alisson veio aí eu joguei aí ele veio e olha só até aqui está beleza aí eu joguei esse lance e aqui eu perdi o jogo então podia jogar sei lá qualquer outra coisa aqui enfim tinha muita coisa aqui que eu poderia ter jogado mas por que que eu fui jogar isso daqui número 1 isso daqui começa a abrir está vendo essas posições em cadeia nunca faça isso nunca faça isso então isso aqui foi uma jogada bem assim bem ridícula para ser bem bonzinho foi uma jogada ridícula então cuidado quando você joga e começa a abrir esses espaços aqui para a dama esses espaços para a dama porque aqui foi uma vamos dizer assim uma questão até bem infantil esse tipo de perda aqui só que acontece muito com o iniciante e eu não estou dizendo que você não vai cometer esses erros você está vendo eu cometi esse erro dentro de uma partida poderia ter jogado qualquer outra coisa poderia até ter entregado pedra se eu quisesse porque eu estou ganhando uma pedra então poderia ter feito sei lá qualquer coisa entregado aqui sei lá atacado lá enfim poxa tem tanta coisa aqui para se fazer poderia ter jogado aqui poderia ter jogado sei lá aqui tinha muita coisa para fazer aqui e aí o único lance que eu não podia jogar era esse então assim o único lance que eu não podia jogar era esse e foi exatamente o lance que eu fiz porque que eu fiz isso não faço a mínima ideia né assim não tem tem nada aqui o que que eu estou pensando em fazer aqui não sei faço a mínima ideia do que que eu estou pensando aqui tá talvez 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 pensando sei lá mas aí olha olha as ideias né vamos supor que sei lá vamos supor que ele jogue aqui aí eu jogaria aqui entregaria uma entregaria duas e aí eu entregaria três e aí se captura para cá eu capturo três só que aí está três contra três né assim eu não sei sinceramente eu não faço a mínima ideia do que que eu pensei ao jogar esse lance mas aqui acabou a partida não sei se você conseguiu perceber mas aqui agora as brancas vão fazer dama aqui aonde eu acabei de liberar o espaço né então acabei de criar essa posição gradeada então como é que você faz dama né então como é que se faz dama aqui é claro que não vai ser com essa pedra né por quê porque essa pedra ela captura aqui e ela captura aqui então não tem como essa pedra aqui fazer dama né reto aqui então qual pedra que vai fazer dama aí essa daqui olha então essa daqui ela vai sair capturando aqui vai capturar aqui e vai capturar aqui fazendo dama então a única coisa que ele precisa é uma pedra minha preta aqui certo pra fazer o elo se ele tiver uma pedra preta aqui na casa de c3 aí ele consegue sair capturando né fazendo essa captura então imagine uma pedra preta aqui tá imagine uma pedra preta aqui é só sair capturando captura captura e captura e como é que faz pra colocar uma pedra preta aqui muito simples você pega entrega essa daqui aí obriga a capturar e agora sai capturando captura captura e captura fazendo dama e aqui é claro eu desisti né porque enfim aqui já tá perdido pras pretas tá bom mas então era isso que eu queria mostrar pra vocês as exceções e os erros que a gente comete durante uma partida e pra você não cometer esses erros tá então perder uma pedra perde o jogo sim porém desde que você não faça cagada como eu fiz aqui certo então é claro que a gente precisa saber jogar e nem sempre não é 100% das vezes que você perder uma pedra você vai perder às vezes você vai empatar ou às vezes você sacrifica uma pedra é diferente de você perder uma pedra perder uma pedra é uma coisa sacrificar uma pedra é outra coisa qual que é a diferença quando você sacrifica uma pedra você planejou aquilo então existe um plano você calculou você analisou e você viu que se você sacrificasse você poderia ganhar uma posição que ou te daria condições melhores de jogo ou até faria com que você ganhasse a partida mas isso é diferente agora você perder uma pedra você fazer uma jogada ah não vi entendeu ah não vi que ia acontecer isso aí pronto aí você perder uma pedra e vai perder o jogo certo agora tem que saber ganhar não adianta ficar em vantagem e cometer um erro igual esse que eu cometi aqui e por fim levou a derrota tá bom então mas entenda que você precisa sempre equilibrar as suas forças nunca perca uma pedra no jogo de damas beleza se gostou do vídeo não deixou o like ainda deixa o like aí dá o gostei deixa um comentário se você está gostando se tiver alguma pergunta alguma sugestão também deixa aí que nós estamos sempre olhando os comentários e vendo como que a gente pode melhorar cada vez mais tranquilo um abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.